Música Porque la gente vive criticando que no tengo plata, que no tengo nada Porque la gente vive criticando que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi hermoso y lindo capital Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que a gente diga que no tenho plata, que não tenho nada Mas não sabendo que eu sou um homem, tenho minha vida bem segura Mas não sabendo que eu sou um homem, tenho minha vida bem segura Mas não sabendo que eu sou um homem, tenho minha vida bem segura Mas não sabendo que eu sou um homem, tenho minha vida bem segura Mas não sabendo que eu sou um homem, tenho minha vida bem segura Mas não sabendo que eu sou um homem, tenho minha vida bem segura Agora sim, amor Eu sou um homem, tenho minha vida bem segura Eu sou um homem, tenho minha vida bem segura Eu sou um homem, tenho minha vida bem segura Eu sou um homem, tenho minha vida bem segura Eu sou um homem, tenho minha vida bem segura